Olha, o Departamento de Operações de Fronteira apreendeu mais de 660 quilos de maconha na MS-162 em Cidrolândia. O nosso querido Wasaf tem as informações. Oficiais do DOF, o Departamento de Operações de Fronteira, apreenderam na tarde da última terça-feira 667 quilos e 700 gramas de maconha e 1,5 kg de rachixe próximo à zona rural de Cidrolândia. Duas pessoas foram presas em flagrante. Os militares faziam bloqueio na rodovia quando abordaram o veículo com diversos fardos de maconha e algumas porções do rachixe. O condutor do carro disse aos agentes que pegou o entorpecente em Potaporã e que levaria até a cidade de Goiânia, onde receberia o valor de 13 mil reais pelo transporte. O condutor ainda contou que mais à frente uma segunda pessoa estaria em um carro de cor escura, realizando a função de batedor. A polícia encontrou o segundo autor, que confessou estar junto com o detido e que receberia 2 mil reais quando chegasse ao destino final. A apreensão gerou um prejuízo ao crime de mais de um milhão de reais. As drogas e veículos apreendidos, juntamente com os autores, foram apresentados à delegacia da Polícia Civil de Cidrolândia. Aplausos